e aí galera tudo bem quem fala é o jornalista aventureiro e hoje eu trago para vocês as pousadas mais baratas em maragogi o caribe brasileiro conhecido pelas incríveis piscinas naturais e olha só são dicas muito baratas e com excelente custo-benefício e o melhor de tudo é que dá para ir caminhando até a praia os valores que eu trago hoje é de uma cotação feita no dia 5 de janeiro de 2024 para diárias na última semana do mês de maio desse ano e todos os valores já incluem o café da manhã vamos para nossa primeira dica pousada talha mar está localizada a 100 metros da praia e a 3,4 km das piscinas naturais galés de maragogi é uma pousada só para dormir básica e confortável não tem estacionamento e nem piscina a diária para o casal ficou a 116 reais um total de 58 reais por pessoa muito barato mesmo para três hóspedes a cotação ficou a 190 reais a diária no quarto triplo para quatro pessoas a diária ficou a 254 reais barato demais a pousada possui uma avaliação média de 8.3 na internet uma nota muito boa pelo valor cobrado pousada lírios do mar fica a 300 metros metros da praia de maragogi também não possui estrutura de lazer nem estacionamento por isso é mais uma pousada básica a diária para o casal ficou a 117 reais barato para três hóspedes o dia ficou a 161 reais se dividir paga 53 reais cada um muito bom esse preço na internet a pousada possui uma avaliação média de 8.1 em relação à estrutura atendimento e serviços pousada caribe brasileiro situada a apenas 200 metros da praia de maragogi gente a hospedagem oferece duas piscinas adulto e infantil e estacionamento privado sem custo adicional coisa boa pela diária a cotação ficou a 119 reais preço com melhor custo-benefício em relação às outras opções em comparação com a estrutura o apartamento com dois quatro quartos para três ou quatro pessoas ficou a 249 reais a pousada possui uma avaliação de 8.7 na internet fechou pousada ramalho localizada a 500 metros da praia tem acomodações com wi-fi estacionamento privativo gratuito a diária para o casal ficou a 130 reais para três hóspedes o dia ficou cotado a 180 reais para a família com quatro pessoas a diária ficou a 200 reais um total de 50 reais por pessoa esse é o menor preço de hoje para quem procura acomodações para quatro pessoas a nota de avaliação média da pousada na internet é 8.3 também muito boa pousada do alemão fica a 400 metros da praia é uma pousada bem básica indicada só para dormir não tem estacionamento privativo nem piscina mas muito bem avaliada na internet com 9.1 pontos de nota a diária para um casal ou para uma pessoa ficou a 140 reais reais para três pessoas o dia ficou a 160 reais o quarto família com varanda para quatro ou cinco pessoas 230 reais a diária também tá muito barato esse preço pela estrutura básica agora maraga beach hostel sempre está em nossa lista situado a 10 metros da praia de maragogi oferece acomodações com vista para uma vista para o mar uma bela visão gente a diária para uma pessoa em quarto compartilhado ficou a 66 reais para um casal ficou a 143 reais a diária em um quarto com banheiro compartilhado a diária no quarto com vista para o mar ficou 297 reais para três pessoas e 330 para quatro pessoas a nota de avaliação média do hostel na internet é de 9.6 excelente e a última dica de hoje é a pousada cantos dos corais dias uma opção com jardim piscina e estacionamento localizada a 550 metros da praia de maragogi dá para ir caminhando o valor da diária para o casal nesta cotação ficou a 153 reais para três pessoas o valor fechou ficou a 217 reais e um quarto triplo para quatro pessoas a cotação ficou a 308 reais o dia esta hospedagem gente possui o menor custo-benefício em relação às outras opções que eu trouxe nesse vídeo na internet a pousada possui uma avaliação média de 8.1 pontos e o que você achou dos valores de hoje barato ou caro já ficou em alguma dessas opções conta para gente como foi a sua experiência e ajuda as pessoas que estão pesquisando e planejando suas férias e eu fico por aqui se você gostou desse vídeo deixa seu like se inscreva no canal que tem mais vídeos com muitas dicas por aí a gente se fala no próximo vídeo até lá e aí